Belém é uma cidade gastronômica de sabores que misturam comida indígena, europeia e africana com temperos e formas de cozinhar do mundo todo. Vou te mostrar como ser viajante local aqui na cidade. Do hotel Mercury Belém Boulevard é possível chegar facilmente no Veropeso e lá dá pra ver e provar boa parte da origem dos sabores da nossa cozinha amazônica. Açaí aqui se come com peixe frito. Já provou castanha do Pará descascada na hora? Farinha de mandioca tem pra todos os gostos. Tem suco de cupuaçu, bacuri, taperebá, graviola, cacau. Aqui é o início do tacacá, o prato típico de origem indígena que leva tucupi, jambu, camarão seco e goma de mandioca. É vendido todas as tardes pelas ruas de Belém, apesar do calor. Depois de passar o dia provando o que tem de original na nossa cozinha, momento de descansar. O hotel Mercury Belém Boulevard fica perto de boa parte dos pontos importantes da cidade. E aqui no restaurante do hotel, pediu um filhote na crosta de tapioca com risoto de vatapá pra finalizar o dia. Segue a página arroba MercuryBR pra conhecer os hotéis da rede que são incríveis.